Telas de serviço Pelo espírito de Albino Teixeira, na psicografia de Francisco Cânido Xavier O lavrador chega ao campo e em muitos casos observa no plano da tarefa a cumprir A secura do solo, a lama do charco, a brutalidade do espinheiro, a praga na plantação, a enfermidade nos animais Contudo, se acordado para a execução dos compromissos que lhe competem Atira-se a atividade pacífica com o propósito de trabalhar e servir Também na lavoura do Cristo, muitas vezes, o ceareiro do bem encontra no quadro da própria ação A aspereza de muitas almas, o vício triunfante, os golpes da ingratidão, a hostilidade em ambiente, a sombra da ignorância, a necessidade das criaturas Entretanto, se ele está consciente das obrigações que lhe cabem, não perde tempo com desânimo e queixa, desespero ou censura Porque abraça o trabalho em silêncio e passa automaticamente a servir Albino Teixeira no caminho espírita Atira-se a atividade de 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 atividade de